Fala gente, beleza? Tudo certo vocês? E aí gente, sumido hein? Sumido faz tempo aqui do canal né? Fazia tempo gente de não gravar vídeo Correria, serviço correria mesmo Serviço, então acabou que a gente vai deixando pra trás né? Mas vou voltar a fazer uns vídeos aí pra o canal aí gente Não sei se vai dar pra escutar bem Tá uma ventania aqui gente É, tá muito seco gente Tá num período seco aqui E agora agosto é o mês que venta mesmo né? Então tá Tá seco o tempo Uma ventania o dia inteiro ventando um pó Tá meio complicado hein? Vamos torcer aí pra chover logo aí pra gente dar uma melhorada aí nas coisas né gente? Mas tô aqui no confinamento gente É No Vilha aqui Fechado no Vilha Eu acho que eu não fiz nenhum vídeo Depois que a gente fechou Essas aqui já são as últimas gente A gente fechou Enchemos aqui o Confinamento Já vendemos já três 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 lotes né? E Agora só ficou O restante aqui Vendemos três cargas Acho que aqui falta duas cargas Duas cargas já termina gente Vocês podem ver as no Vilha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aí gente As no Vilha nossas Essas aqui Já são o restante Não vou falar refugio Porque não é refugio né gente? São boas Mas é os As que ficou pro final né? É as que sai menos né? Mas olha como é que tá o padrão Primeiro hein gente? Tem algumas que ainda falta Dar acabamento A gente vendemos uma carga E vai ficar mais uma aqui Pra acabar de dar o O acabamento né gente? Olha como é que tá as no Vilha gente Nossa branquinha ali Que o bicho tá Tá gordo hein? Olha o padrão gente Isso aqui tá pronto Mais ou menos desse porte aqui Que a gente vai Tirar uma carga Igual aquela branca ali ó Ficar lá de trás Já tá pronta Nós estamos vendendo gente É Qualidade aqui É Vocês podem ver Mas o Pensou que nós estamos vendendo gente? Ele paga um preço diferenciado E Bonificação Mas pra ter bonificação E esse preço diferenciado Ou tem que ser Nelore né? Via branca Ou cruzamento né? Mestiça já não encaixa Mestiça é esse daqui ó Olha aquela preta ali ó Aquela preta ali é boa de raça Mas é mestiça Ela é Filho de vaca de leite né? Já não encaixa Já nesse Padrão lá que a gente tá vendendo Essa dali Aquela preta de chifre ali Já não encaixa também O restante E outra coisa gente Tem que ter Máximo dois dentes Pra quem não sabe O que é que se classifica O dois dentes É a idade dela né? Precoce né? Tem que ser no vilha precoce Olha como é que as bichinhas tá Tem que ser no vilha precoce A maioria aqui é zero dente Zero dente Mas o máximo dois dentes Passou de dois dentes Já não Não encaixa lá Não consegue Pegar bonificação Tem que ter dois dentes no máximo Tem que ter Quatrocentos quilos Na balança aqui Treze arroba e pouco aí Elas sobram peso As novilha tá sobrando peso Tá dando aí cinquenta e dois E pouquinho Cinquenta e três Na média aí No frigorífico Mas tem que dar aí na balança Aqui no sítio Quatrocentos quilos Quatrocentos quilos pra cima Menos de quatrocentos quilos Também não Não dá Não encaixa lá E E acabamento né Essas três coisas aí Tem que Pra conseguir um preço diferenciado E uma bonificação né gente Chega lá também Tem que Noventa por cento do lote Tem que dar Passar na classificação Pra receber mais uma bonificação Então a gente consegue pegar aí gente Nós estamos conseguindo pegar aí Quase quinze reais a mais Por arroba aí Os quinze reais Por elas passar nessa classificação Nossa branquinha Como é que tá Primeira Então aqui gente Nós só vai Mandar mais uma carga Pra Pra esse lugar lá E depois nós vamos ter que vender As outras não passam Não passam Porque Mestiça E algumas não Tem algumas Que a gente compra também de fora né Por exemplo Essa daqui ó Eu acho que ela já é mais de dois dentes Tá marcado Todos tem número Vocês podem ver A gente olha o dente Já dá pra saber Já dá pra saber né gente Que nem essa daqui Ela não passa nem pelo peso Nem pela Coisa Porque é uma novilha Já foi um pouco judiada Acho que quando Na recria né Então ela Ela já é mais velha E ela não vai chegar Aí nos quatrocentos quilos Pra cima É novilha de doze Arroba e pouco Aí já Não compensa segurar Então essa daqui Já não entra na classificação né Agora esses restantes aqui ó Entra na classificação Então nós estamos pegando O preço bom nelas Vocês podem ver né Ovilha é boa A comida nossa gente Não é a mesma do ano passado De quando a gente começou Nada a ver Outra comida Outro dia eu faço um vídeo Explicando aí Qual que é o trato Que a gente está fazendo Mas vocês podem ver Não Não é mais silagem de capim É outra comida A gente estamos Nós estamos tendo resultado Agora gente Esse ano estamos tendo resultado Nós levamos O ano passado Levamos prejuízo né Prejuízo sim gente Não ganhamos Então se não ganhou Já levou prejuízo né Porque trabalhar de empatar É complicado né Igual eu estava falando Para vocês né gente A gente empatou O ano passado Não ganhamos nada Aqui no confinamento Então ficou complicado A gente teve que fazer Mudança aqui Para melhorar E deu certo Deu resultado gente E aqui já está o final né Na verdade Nós começamos em junho Tratado né Põemos em junho Teve as primeiras remessas Saiu com 40 dias 40 dias, 50 dias, 60 dias Que foi 3 remessas E essas aqui Está com Vai completar 80 dias Mas já vai sair Já vai sair com 80 dias Então É pouco tempo né As que ficou para o final Vão pôr o refugio Essa daqui Não é que é refugio né Mas é as que saiu menos As que A gente colocou tudo junto Elas As que foram já saindo primeiro A gente já vai vendendo né E tem umas que se destaca mais né gente Então foi muito bom gente Nos outros vídeos Eu vou estar falando para vocês Qual que é o ganho de peso Que a gente está tendo aqui A ração O que a gente modernizou aqui Para Para ter resultado Porque o ano passado Estava complicado E agora nós vamos terminar Esse lote E vamos colocar mais Mais um lote Para Para ver se a gente consegue Vender ali para outubro Outubro e novembro no máximo Já Tem mais Para vender né gente De setembro Elas É igual eu falei para você né Tem novilha que com 40 dias Já sai Já está saindo gente Está ganhando peso muito bom Tem novilha que está ganhando Muito bem peso aqui E está Nós estamos tendo resultado bom gente Essas novilha aqui gente Essas por final aqui Foi vendida A 240 Mais a bonificação né gente 240 o preço X Sem bonificação O que é esse 240 No mínimo Para pegar o 240 Ela não pode ter Mais de dois dentes E tem que dar acabamento Entendeu É isso que eu E Acabamento E como é que fala Esqueci o outro é Dois dentes O acabamento E a E a raça né Aí se 90% Do lote Deu esses três É como é que fala Parâmetro aí Aí ganha Bonificação né gente Pode chegar até Doze reais Em cima aí Os últimos aí A gente teve Bonificação De oito reais Então praticamente Vamos ver se vai dar Tudo certo Elas vão bater Quase 250 O preço Arroba Então a gente Estão contente Que quando a gente Colocou elas aqui Dentro Estava 210 200 a 210 No máximo Estava pegando Então se a gente Fosse vender Pra outro ter Terminado elas É Ela já ia Já ia levar Prejuízo né gente Então a gente Engordou Então a gente Ganhou aí Quase 40 real Aí a rouba né Só no que ela Subiu né O preço que subiu Aqui na região Aqui tá Tá dando Altinha Mas o preço Padrão ali É 240 Já estão pagando 240 Aqui pra nós Agora depende né gente Se pegar um Sem bonificação Aí já Fala em 230 Mas essas aqui Foi vendida 240 Mas a bonificação Se não der Tudo padrão Lá Aí é 240 Mas eu acredito Que Que vai dar A bonificação sim Que a gente Escolhe Bem escolhido A gente mesmo Escolhe Não é o Comprador Que vem escolher E a gente Escolhe por conta E risco Se Se a gente Quiser mandar Rui Chegar lá na hora Não passa na Classificação Se a gente Então por isso Que a gente Escolhe só as boas As que tá Bem acabada Raça boa É Olha A gente Olha os dentes Pra não mandar Anuvilha Com mais de dois dentes Que quase aqui Nenhum Quase Bem pouca tem Mas tem que conferir Porque se for Aí já não é nem 240 Aí eu acho Que é 230 Se ela não tiver Se ela tiver Mais de dois dentes Então tudo isso daí Tem que É um serviço Que é bem Caprichoso Tem que ter Fazer bem feitinho Mas Mas agora Tá dando resultado Beleza Mas é isso aí Gente Vou ver se eu consigo Voltar a fazer uns vídeos Pelo menos um por semana Se eu conseguir Fazer mais Aí eu faço Mas vê se eu consigo Pelo menos Voltar a fazer um por semana Aí Pra O canal aí Beleza gente Valeu Tchau Tchau Obrigado.